muito bem hoje vamos começar o estudo no violão de técnicas do violão tá ok então vou usar esse método aqui ricardo jufrida então ele tem algumas idéias bem interessantes aqui para estudar vai ter o índice né o que ele propõe postura técnica a gente um brasileiro aí o índice vai mostrando que ele está a fim de fazer aí quem tiver afim compra o método na gente aqui ele mostra o jeito de segurar o violão né dá uma olhadinha aí não vou ficar muito tempo também porque eu quero que vocês comprem o método né quem tiver afim de gostar das propostas que mostra como que a gente segura como usa a mão esquerda no violão né sem o dedão apareceu o dedão apoiado atrás e aqui alguns exercícios para iniciar esse aqui exercício de ligados né vai fazer ascendente e descendente tá bom então eu vou pegar a proposta dele aqui falar um pouquinho e aí vai ser o estudo da semana tá estudo técnico né então ele vai fazer o que vai usar aqui um movimento cromático né dedo 1 casa 1 dedo 2 casa 2 dedo 3 casa 3 dedo 4 casa 4 isso tudo com uma batida só então vai ser um ligado né ele fala exercícios de ligados a gente fala legatos também né então a ideia é se você bate uma vez toca uma vez a corda né e liga as as notas apertando nas casas então vamos lá coloquei aqui o metrônomo fazer uma nota por tempo ok lá vai e aí esse exercício vai usar a escala inteira é a né o braço inteiro aqui do violão na casa 1 em todas as cordas depois vem na casa 2 todas as cordas casa 3 e assim por diante lá vou eu hein o metrônomo não abriu mas beleza vamos lá é muito importante todas as notas sejam escutadas né o ensinamento de técnica é para dar clareza a sua produção sonora aqui ok deixa eu ver se consigo de novo o metrônomo fica mais legal ainda não então aí terminou casa 1 vem casa 2 faz num ritmo que você consiga trocar as notas e aqui no movimento ascendente da nota grave pra aguda eu vim até casa 3 o ideal você vai até a casa 7 casa 8 aqui explora bem o braço do violão beleza só que o movimento é ascendente fazer um pouco mais rápido né pode fazer junto comigo também tenta chegar num limite aí que você consiga de velocidade não tá muito boa minha técnica tem que treinar mais né tá ficando sujo né não dá pra ouvir algumas notas com uma maior com velocidade maior e agora a mesma coisa só que o movimento descendente do agudo pro grave então a gente deixa isso posicionado e vai vai tirando aí vem casa 5 casa 6 muito bem esse é o exercício pra essa semana o exercício técnico valeu é o exercício e aí é o exercício